Música Carro claro, caro chique, considerado conquiste Camaro, covete, convide, com consciência conquiste Crandestinatória convique, capacitada capriche C, C, C Carro claro, caro chique, considerado conquiste Camaro, covete, convide, com consciência conquiste Crandestinatória convique, capacitada capriche C, C, C Carro claro, caro chique, considerado conquiste Camaro, covete, convide, com consciência conquiste Crandestinatória convique, capacitada capriche C, C, C Carro claro, caro chique, considerado conquiste Camaro, covete, convide, com consciência conquiste Crandestinatória convique, capacitada capriche C, C, C Carro claro, caro chique, considerado conquiste Carro claro, caro chique, considerado conquiste Camaro, covete, convide, com consciência conquiste Crandestinatória convique, capacitada capriche C, C, C Carro claro, caro chique, considerado conquiste Carro claro, caro chique, considerado conquiste Camaro, covete, convide, com consciência conquiste Crandestinatória convique, capacitada capriche C, C, C Carro claro, caro chique, considerado conquiste Carro claro, caro chique, considerado conquiste Camaro, covete, convide, com consciência conquiste Crandestinatória convique, capacitada capriche C, C, C Carro claro, caro chique, considerado conquiste Carro claro, caro chique, considerado conquiste Camaro, covete, convide, com consciência conquiste Crandestinatória convique, capacitada capriche C, C, C Carro claro, caro chique, todavia, convide, com consciência conquiste